A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que mais duas companhias da Polícia Militar começaram a adotar câmeras em uniformes. Os PMs da 11ª e 13ª Companhias, que atendem Barra e Pituba, passam a usar 220 equipamentos nas fardas. Com isso, 13 unidades de Salvador e da região metropolitana já estão equipadas com 1.300 câmeras corporais, também conhecidas como bodycans. O início da instalação de câmeras começou em maio, nas unidades de Pirajá, Tancredo Neves e Liberdade, em Salvador. Segundo a SSP, é impossível editar ou fraudar as imagens, porque a gravação começa na retirada da base de carregamento e na colocação do equipamento na farda. Vamos falar de política. O professor Giovanni D'Amico oficializou a candidatura a prefeito de Salvador hoje. Ele é candidato pelo Partido Comunista Brasileiro. Legenda Adriana Zanotto